Oi família, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo do nosso dia de curiosidades. Esse vídeo que vocês vão ver agora tá pingado de um monte de coisa que eu tô fazendo, que o Vince tá brincando com a minha irmã. É uma miscelânea de coisas, espero que vocês curtam. Fiz algumas mudanças aqui em casa, tô fazendo algumas mudanças e vou compartilhar aqui com vocês e como recordação também pro meu diário eletrônico. E eu volto já já no final pra falar com vocês de novo. Beijos, bye! Bom, gente, vamos lá. Nós vamos começar o vídeo mostrando pra vocês que tiramos a piscina, desmontei tudo pra colocar ela ali pra secar nesse sol escandaloso que tá fazendo aqui um calor muito grande. Vamos cortar? Um, dois, seis, e... Eu vou cortar aqui, ó. E como vocês podem ver aí, o Vince tá se divertindo com a minha irmã que eu tive que dar uma saída e eu não queria levar ele. Normalmente não quero levar o Vince. Quando minha irmã tá disponível, ela fica com ele pra eu resolver as coisas. E ele se divertiu muito. Olha que as fotos mais lindas que ela tirou. Acho que eu vou fazer um porta-retrato. O que vocês acham? Olha só que coisa linda. Oh, meu Deus do céu! Sai de novo! Outro brinquedo que ele ganhou foi esse aqui, essa arma de fazer bolinha de sabão, que é Bubbles. Ele adumou. E eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo. Enquanto o Vince tá tomando o seu lanchinho, eu tô preparando a lista que meu marido tem que ir no mercado. E como vocês estão vendo, gente, o Vince vai com essas bolinhas em todo quanto é lugar. E eu resolvi colocar ela lá em cima, porque lá em cima é tudo carpete. E se for no piso liso, vai escorregar, né? Porque é sabão. E eu tô aproveitando aqui, organizando esse negócio aqui, né? De botar as bolinhas coloridas. Tem uns túneis, tem cinco peças aí pra montar esse brinquedo. E eu vou me desfazer dele, porque o Vince já não tá mais usando. Ei, família! Vamos continuar o nosso sábado. Eu e o Vince estamos aqui no carro. Olha o carro, gente. Pra variar... Meu marido que me atura, cara, com as minhas coisas. Peguei uma cômoda. Porque tem roupa do Vince em caixa de plástico. E eu depois vou querer me desfazer desse kit de bebê, né? Que ele tem. Vou querer uma coisa mais avançadinha pra idade dele. Então eu já peguei, gente. Tava no Facebook. E eu peguei de graça. Fui lá. Era pra eu ter pegado um. Hoje de manhã. Mas a moça falou que não tinha ninguém pra me ajudar. Então eu tive que esperar meu marido sair do trabalho pra gente pegar junto. Madeira pesada. Purinha madeira, gente. Espetáculo. Então, tamo aqui. São três minutos pra as seis da tarde. Vince não jantou ainda. Eu tava assim... O prato já tava pronto. Eu botei dentro do micro-oudas. Meu marido falou. Já estou vinte minutos do lugar. Você quer lá encontrar comigo? Porque eu tava esperando o meu marido chegar em casa pra gente ir, né? Mas ele falou que tava perto do lugar. E aí fui lá. Botei visto no carro e... Vup! Tá ali, ó. No iPad, mexendo. Não tem não sei o quê. Já está vendo foto. Por quê? 14 minutos só. Pertinho de casa. De Facebook é isso. Aqui é uma maravilha. Funciona pra caramba. Eu não vejo muita coisa na rua quando tinha lá em New Jersey, né? Onde a gente morava. O pessoal colocava tudo na rua. Aqui não. Aqui eu vejo Facebook. É muito difícil ver coisa na rua. Para amanhã, vamos limpar primeiro, né? O marido deve estar morto de fome também. Não vamos fazer isso hoje. Mas deixar ele descansar e amanhã a gente faz isso. E aí eu gosto pra vocês. Talvez no mesmo vídeo. Tá bom? Vamos dirigir aqui com calma, tranquilidade. Pra gente chegar tranquilo. E depois a gente volta aqui. Beijo. Eu já tinha saído de casa, tinha feito purê de batata e tirado uma bisteca do congelador pra colocar aqui na Ninja. E descongelou. E quando descongelou, gente, eu simplesmente foi abrir pra colocar na Ninja. E aí, ó. Já tinha temperado e tudo. Né? Descongelou na geladeira. Quando eu coloco... Gente, era peito de peru. Ai, a cara de tacho que eu fiquei. Ai, meu Deus. E aí? Qual a saída? O que eu vou fazer? Eu não sei se eu vou reutilizar ou não, mas fui lá sem pensar. Já coloquei no ziplock. Tirei. E vou dar uma limpadinha ali, porque caiu um pouquinho de líquido ali dentro. E a única coisa que tem pra fazer assim, rapidinho, é nuggets. Infelizmente, meu marido vai ter que comer nuggets. Pro jantar, é a saída. E aí, tô fazendo um molhinho pra colocar em cima do purê, que é o jeito que ele gosta. E foi a saída, gente. Tinha uma saladinha de macarrão também. E esse foi o jantar. Misericórdia, gente. Eu fiquei pra trás quando eu vi aquele peito de peru fatiado. Oi, família. Oi, pessoal. Vamos continuando o vídeo. E hoje já é domingo. E eu vou mostrar pra vocês como eu tinha falado, que a gente pegou... A gente não, eu. Peguei o móvel. E vou mostrar pra vocês. Vou aproveitar que o carro não tá aqui. Aqui, a gente já tirou desmontado, ó. Precisava de uma pinturinha? Precisava. Mas eu vou deixar pra lá. Coloquei um paninho aqui pra limpar. Aqui são as gavetas. Aqui tem... A gente vai trocar todos os puxadores, porque a gente não achou um igual. Então, meu marido foi lá comprar. Vou limpar daqui a pouco, que eu tô trabalhando na cozinha. Daqui a pouco eu limpo. Pra gente subir com isso aqui. Isso, na verdade, como ela tinha falado, você pode colocar o trocador do neném aqui. Mas vira uma cabeceira. Uma cabeceira, um armário. E essa garagem, a gente não tá mais aguentando. Nós vamos, já já, a gente vai arrumar isso aqui. Meu marido vai construir. Ele não quer comprar. Porque comprando um... Como é que chama? Uma shed, que é um... Uma casinha, né? Que coloca instrumentos. Essas coisas, né? De garagem. Que coloca cortador de grama. Tá dois, três mil dólares. E o meu marido consegue fazer tranquilamente. O problema é tempo. Não é não saber fazer. O problema é tempo. Que é o que a gente não tem. Ele trabalha sábado. Trabalha pra caramba. Mas tá aí nos planos, né? Além de pintar a... Pintar o armário aqui da cozinha. Trocar o piso do banheiro. Tanta coisa pra fazer. Mas cadê? Não consegue. Bom, gente. Vou fazer esse vídeo em partes. Tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Como vocês podem ver aqui. O papão mau mau aqui, né, Vinci? E vamos dividir os vídeos. Já tem algumas coisas gravadas. E eu vou fazer em partes pra não ficar confuso. Ou pra não ficar muito grande também. Manda beijo, Vinci, pra todo mundo. Manda beijinho. Muito. Fala que eu tô muito bagunceiro. Quero pegar o controle. Toda... Olha aí, ó. Olha o espinho. Tem como mais esconder as coisas, gente. Tá difícil. Tá difícil o negócio. O bichinho tá esperto. Ah, obrigada, Vinci. Você tá me enganando? Você tá me enganando? Dá pra mamãe. Volte aqui. Tá danadinho aqui, ó. Obrigado, Vinci. Danadinho. Enfim, vou finalizando aqui. Vou tentar editar logo agora. Pra colocar pra vocês. Tá tudo muito corrido. Já quer... Já quer pegar o telefone. Já não...